Música Então hoje é o nosso maior patrimônio Você sabe que um dia do UTI que Deus lhe você precisar Você pode gastar tudo o que for seu tempo O patrimônio todo vai no dia Então não é coisa pra brincar A gente traz você aqui na Ponto Seguro Saúde Pra gente perder um seguro saúde individual De 0 a 17 anos Que chama plano global A partir de R$33,90 pode ser a força O que isso é ilusório Faça A gente nunca sabe né De repente você precisa Então não pode perder É um plano completo O que eu vou ter nesse plano? Eu sou o plano de Marcos Isso é um excelente Você vai ter uma história Com o governo Bolsonaro A presença de 75 mil A internação do governo Serial de valor Além do mais São itens absolutamente importantes Qualquer seguro de saúde Outra coisa E também tem hospitais Depende do plano que você escolher Então você pode dar um plano Onde você tem Albert Einstein O Ciro Libanês Laboratórios como Então quer dizer Dependendo do plano que você escolher Você tem realmente os melhores Médicos Os melhores hospitais Os melhores laboratórios Esse plano que eu soube Para vocês É individual Repito De 0 a 17 anos É o plano global júnior Certo? O plano global júnior Vale a pena você conferir A partir de R$33,94 Vocês vão esperar você Que uma decisão Você vai tomar Já Segunda Sexta Às 20 horas No sábado Das horas 22 Domingo Das 9 às 17 Fica na Avenida Brigadeiro Fai Alíma 1882 Confeito 203 Fala 418670959 Porto Senhor Saúde